Conheça Renata Glass, a nova campeã de League of Legends. A campeã de número 159 será lançada durante o patch 12.4 e introduzirá um novo tipo de efeito para o game. Renata Glass, a baronesa da química, foi anunciada pela Riot Games nesta terça-feira, dia 1º, como a nova campeã no League of Legends. A revelação se dá pouco tempo após o lançamento de Zeri, a faísca de Zao, em 20 de janeiro de 2021. Carregando equipamentos tecnológicos avançados em seu arsenal, Renata Glass tem previsão de chegar no League of Legends durante o patch 12.4, que será lançado no dia 16 de fevereiro. A Riot Games também confirmou que ela foi desenvolvida com o intuito de ser mais uma opção para os jogadores de suporte. As habilidades da campeã também foram divulgadas. Em seu arsenal, destaca-se a possibilidade de ela causar em seus adversários o estado de Berserk, um tipo de efeito negativo que não existia no MOBA até então. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a baronesa da química, a campeã de número 159 no LOL. A história de Renata Glass mostra que ela é fundadora e presidente de uma companhia chamada Indústrias Glass. Empresa localizada na região de Zao que tem como suposto objetivo melhorar a vida das pessoas. Apesar de possuir objetivos nobres no papel, seus métodos são considerados mortais por aqueles ao seu redor. Glass também não se importa de ver pessoas se voltarem contra seus sonhos, pois ela afirma que todos irão para seu lado eventualmente. Em Somonet's Rift, a campeã levará um tipo de controle de grupo inédito no game, o Berserk. Em resumo, quando Renata Glass atinge um adversário com habilidade que causa esse tipo de estado, seu alvo ganhará velocidade de ataque e será forçado a atacar qualquer coisa ao seu redor, priorizando sempre seus próprios aliados. Outra habilidade interessante de Glass é o Empréstimo que poderá ser um grande divisor de águas em um jogo se for bem utilizado. Veja como serão a passiva e as habilidades da campeã de suporte. Passiva Financiamento. Os ataques básicos da personagem marcam inimigos e causam mais dano. Quando um aliado também ataca o rival, consome a marcação já feita, o que dá para ainda mais dano. Q. Negócio fechado. A campeã enraiza o primeiro inimigo atingido com um projétil, lançado a partir de seu braço robótico. É possível reativar a skill para arremessá-lo em direção a mais rivais, o que causa dano e os atordoa, caso o que tenha sido arremessado seja um campeão. W. Empréstimo. Ela concede a um aliado ou a si própria a velocidade de ataque e velocidade de movimento crescente em direção a inimigos. Caso o inimigo seja batido pelo companheiro de time, o efeito começa de novo. No entanto, se o aliado morrer enquanto a habilidade ainda estiver valendo, sua vida fica completa. Apesar disso, campeão é queimado até a morte durante três segundos e o efeito só é revertido caso ele mate um rival antes. E programa de fidelidade. Renata dá escudo aos seus companheiros, iletidão e dano aos inimigos com foguetes Kintec. Os mesmos também proporcionam efeitos em sua conjuração e em uma explosão no alcance máximo. R. Apropriação agressiva. A ultimate da campeã é uma nuvem de produtos químicos que traz o novo, estado de Berser. Nele, a velocidade de ataque de inimigos é potencializada, além de serem forçando-os a usar o ataque básico à sua volta. Com esse efeito, a prioridade de dano dos próprios rivais se torna. Seus próprios aliados em primeiro lugar, seguidos de unidades neutras. Depois a equipe inimiga e, por último, a própria Renata Glass.